Hoje nós vamos dar um tempo, Guilherme, nós vamos voltar um pouco depois para falarmos sobre a educação espartana, que é algo que se torna inclusive proverbial. Nós usamos o adjetivo espartano para tratar daquilo que é rígido, para aquilo que é disciplinado, para aquilo que exige mesmo, aquela coisa mais militarizada, espartano. O pessoal vê o filme lá dos 300 e tudo, fica com aquela ideia no imaginário quando se refere a esparta. Não é uma ideia totalmente errada, nós podemos sim encarar todos esses elementos que nos remetem à sua palavra esparta, nós podemos encarar isso com bastante segurança. Quando estamos falando, obviamente, a partir do século 8, século 7, século 6 principalmente, a partir do século 6, não falamos de esparta nos tempos da cultura, da idade do bronze ainda. Daquela idade daquela esparta ocorreu, o rei Menelau, Menelau do Esparta, aquela esparta onde viveu Helena, de onde Helena foi raptada. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra, certo? Quando nós lemos lá em Almer, Esparta, nós estamos falando de uma cidade de cultura micênica, certo? Nós estamos falando de idade do bronze, nós estamos falando de um período anterior às invasões dóricas, que nós falamos também nas últimas aulas, certo? Da presença dessa nova influência cultural que tem na Grécia, uma das principais, que é a influência dórica, desse outro povo indo-europeu, que acaba sendo predominante em toda a perínsula. E os herdeiros legítimos, digamos assim, dessas invasões dóricas, são justamente os Lacedemônios, cuja Lacedemônio, essa região, cuja capital, ou principal cidade, é Esparta. Então, nós vamos ter em Esparta uma cidade como diversas outras que existem ali na Grécia. A Grécia tem um sistema de colonização, fundação de cidades por todo o mar Mediterrâneo, inclusive também o Mar Negro. E Esparta é uma cidade bastante tradicional ali, não é uma colônia, nem tem a sua origem numa colônia, nem nada disso, certo? Esparta está ali bem situada numa questão toda histórica, com toda uma tradição que remonta já a tempos quase que lendários, não é? Para os gregos deste momento, certo? A partir do século 8, 7 e 6, né? Lembrando, né? Quando a gente fala em século 8 antes de Cristo, a gente está falando dos anos 700, certo? Antes de Cristo, século e assim por diante, né? Século 7 antes de Cristo, ano 600, século 6, anos 500 e assim por diante. Mas muito bem, o que nós temos na educação de Esparta? Ah, é essa coisa militar, educação para o exército, uma educação focada na disciplina, numa disciplina super rígida, numa educação totalmente militarizada com o fim de preparar um corpo guerreiro ali permanente. Bom, sim, mas isso não surge do nada, né? E na verdade, Esparta, ela tem uma cultura muito mais pujante em termos mesmo de arte e tudo isso, do que Atenas, que quase nem existia ali no século 6, por exemplo, no século 7, final do século 7. Mais ou menos, Atenas é um nada comparado com o que já era Esparta, certo? Onde forma ali a principal cidade com essa influência dórica, principalmente. Mas, bom, temos essa cultura do exército, né? Essa educação focada no exército. Algo que nós já falamos também, né? A educação, ela começa muitas vezes com essa educação militar. Isso é importantíssimo para que se forme uma cultura. Isso é importantíssimo para que exista mesmo uma nação, né? E com uma educação mais ou menos padronizada e com uma cultura mais ou menos comum entre os habitantes ali daquela nação. Então, um dos aspectos é língua, mas outro é também a existência de um corpo militar, certo? É preciso que exista um exército. E, como nós já dissemos, a palavra mesmo exército tem a mesma etimologia da palavra exercitar, tem a mesma etimologia da palavra exercício, porque o exército, na maioria do tempo, ele não está agindo dentro daquilo a que ele se propõe, ou seja, defender ou atacar, certo? Fazer guerra. A maior parte do tempo, o exército, ele está exercitando, certo? Isso é mais de 90% do tempo. Isso em qualquer exército, tanto moderno quanto antigo. Tanto o exército moderno quanto o exército antigo, ele precisa desse tempo de exercício. Bem, como fazer isso, né? Isso aí acontece de uma forma lúdica, aquilo ali é uma brincadeira que acontece ali, não é? Porque não é uma guerra a sério, certo? Inclusive, se procura ser de tal forma que os soldados ali não acabem por morrer, por mais que se simule combates e lutas e essa coisa toda, não é? A gente procura fazer tudo meio que de brincadeira, certo? Assim como quando a gente pratica uma arte marcial e tal, a gente vai ter um certo limite, que vai dar um golpe mortal ali no seu colega que está treinando, certo? É uma... Se torna um jogo, se torna uma brincadeira. E é justamente isso que nós temos em Esparta, né? Quando nós falamos que a educação grega, ela primava pelo esporte, certo? E que desenvolveu isso, né? De forma de a mais antes vista e tal. E nós ainda temos a influência disso tudo, né? Afinal, nós ainda temos os Jogos Mundiais. Nós ainda chamamos de Olimpíadas, né? Por mais que seja uma coisa meio anacrônica, as Olimpíadas são aí do século XIX. Não é uma coisa contínua que aconteceu. As Olimpíadas acabaram lá na antiguidade, foram retomadas aí do século XIX. Mas, enfim, assim, remontando a essa tradição que era grega. Nós temos, por exemplo, a maratona, nós corremos aí os 42 quilômetros, que é a distância que era corrida ali já desde as... Nas Olimpíadas, né? E desde as competições gregas. Nós temos diversos esportes, como o lançamento de dargo, o lançamento de disco e tal, que são esportes gregos, certo? Nós ainda temos lutas. Nós temos diversos esportes olímpicos, né? Ou corridas mais curtas, salto, salto em distância, salto em altura. Isso aí tudo já existe. Isso tudo são esportes, modalidades que remontam lá à Grécia. E quando nós falamos nisso, assim, nós dizemos... Ah, educação na Grécia. Na verdade, nós estamos falando em educação espartana, certo? Porque foi Esparta, muito antes de Atenas sonhar com isso, que começou a desenvolver esse tipo de educação. Porque sim, a finalidade é militar, sim, né? Mas não dá para ficar fazendo guerra o tempo todo e é preciso preparar o físico para a guerra. Não é preciso que os músculos estejam bem preparados, certo? É preciso que a agilidade, a destreza e tudo isso esteja bem preparado. Então, há algumas formas, em tempos de paz, de se exercitar isso, né? Há algumas ocupações que o exército cumpre, certo? E uma delas é o esporte. E assim é até hoje, certo? Em qualquer exército do mundo, a atividade física vai ter grande... Vai ocupar grande parte do treinamento militar, certo? E talvez, hoje em dia, os militares não treinem mais caça, não é? Mas quando a gente fala em pouco tempo atrás, o pessoal ainda caçava muito, né? Porque é uma forma de manter a atenção, certo? Saber fazer o bom manejo das armas e tudo isso, né? Saber armar ali uma boa tocaia e tudo isso, né? Camuflagem. São diversas características que a caça acaba por desenvolver, não é? Mesmo a vencer os próprios medos, não é? Quando se enfrenta animais selvagens e perigosos e tudo isso, então, a caça desenvolve uma série de virtudes que são muito desejáveis para um militar, não é? Para um soldado, para um guerreiro. E isso nós temos ali em Sparta, né? Agora, outro aspecto que pode parecer muito engraçado é que nessa educação tão militar, tão rígida, tão disciplinada de Sparta, nós temos a dança e a literatura, certo? E aí nós vamos dizer, bom, mas isso aí realmente não tem nada a ver com o que se faz nos exércitos de hoje. Para vocês aí que serviram no exército, ou tiveram o mínimo de contato com essa realidade, né? Ninguém faz curso de dança no exército, certo? Bom, mas é que dentro, a gente não está falando de dança de salão, né? Nem nada disso. E também não estamos falando, assim, de literatura. Ó, nós vamos aqui ler um romance, não é? E debater, fazer crítica literária e essas coisas todas. Não, não é bem por aí, né? Quando a gente está falando de literatura, a gente também está falando de música. E quando nós estamos falando de dança, nós estamos falando de uma coreografia, certo? Feita ali por todos, que consegue criar um sentido de conjunto entre os dançarinos, né? Uma uniformidade de movimentos e tal. Movimentos harmônicos, movimentos rítmicos, feitos por todo aquele exército, que faz com que se crie uma verdadeira unidade, né? Isso que no exército, por exemplo, hoje em dia se faz marcha, ordem unida e diversos outros treinamentos, isso aí tem a ver, sim, com isso que os espartanos faziam e que chamavam de dança. Na verdade, era mais dança, não é? Do que uma ordem unida, não é? Mas a finalidade é a mesma, não é? Porque o exército faz ordem unida? Não, é para desenvolver a disciplina, desenvolver a capacidade de organização física mesmo. Ali, não é? Como é que vai deslocar ali centenas de homens a pé, certo? Se eles não andam no mesmo ritmo, não é? Se não tem os passos na mesma velocidade, tudo isso, a coisa fica bastante desordenada. É só ver se a gente sai com um grupo de 20 pessoas, numa estrada vazia, não é? Vamos pensar em uma trilha, não é? Tem 20 pessoas, a gente não anda um bloco inteiro de pessoas ali ao mesmo tempo, não é? Vai lá, os mais rápidos vão mais na frente, aí tem uns mais no meio, o outro ali o pessoal vai conversando, vai se dispersando e tal. É assim, não é? Naturalmente, a coisa acontece assim, como é que eu faço para 20 pessoas, ou 100 pessoas, ou 1.000 pessoas andarem na mesma velocidade, chegarem do ponto A ao ponto B ao mesmo tempo? Bem, isso aí eu preciso de uma harmonia inteira ali, espaço temporal, não é? Isso se desenvolve com a dança, isso se desenvolve com o treinamento, com o exercício de atividades rítmicas e harmônicas, certo? Espaço temporais. Para isso, é importante que exista esse conhecimento de harmonia, certo? Ou música, como preferir, né? Cuja dança é uma... Ela depende, né? Não há dança sem música, não tem como dançar, manter o ritmo, se eu não estiver ouvindo, nem que seja internamente, uma música, certo? Eu não... Simplesmente... Não, eu vou dançar aqui, eu vou dar três passos por segundo. Faz isso, não dá, né? Se tu conseguir pensar num segundo e dar três passos por segundo, tu vai ver que tu, na verdade, tu acaba criando um padrão ritmo dentro da tua cabeça, certo? E que aquilo se assemelha muito a uma batida qualquer musical, certo? Um compasso, uma pulsação musical, certo? E isso se faz, então, através da música. Fora isso, né? Existe toda uma outra finalidade que existe... Existe toda uma outra finalidade na presença dessa arte musical no exército, que é uma questão de moção dos afetos, né? Nós precisamos mover os afetos da tropa inteira, através de diversos símbolos, e alguns desses símbolos são expostos pela arte da música. Então, nós temos aí os hinos, que se cantam aí, existem tanto na religião, quanto na guerra, existem hinos, certo? Porque aquilo é uma forma de mover os afetos, né? Então, assim como o exército vai ter as suas insígnias, a sua bandeira, todas... Todo o fardamento também diz muito, né? Isso a gente já vê, por exemplo, lá em Homero, né? As armaduras, elas têm certas características específicas, né? O escudo de Aquiles, ele tem cenas ali que são narradas, né? Tem uma certa iconografia ali no próprio escudo de Aquiles. São diversos os elementos estéticos necessários na formação de um exército. E para que eu mantenha esses elementos estéticos, é preciso que eu tenha também uma educação estética. E essa educação estética, na Grécia inteira, nós vamos chamar... E em Esparta não é diferente, na verdade, em Esparta nós temos o mais antigo embrião de tudo isso, nós vamos chamar de educação musical. Certo? Que música é a arte das musas. Então, assim, vai... Ah, é literatura? É. Ah, mas não é poesia? É, também, mas é a mesma coisa. Certo? Não, mas não é dança. É, mas é mais ou menos a mesma coisa. Então, existe toda essa necessidade para a formação de um exército dessa educação estética. Então, nós vamos ter aí os dois elementos que são a base da educação grega. Ou seja, esporte, ginástica e literatura. Já em Esparta. Esses são dois aspectos fundamentais que vão ser absorvidos por outros povos gregos e tal, que depois vão ser absorvidos também pelos romanos quando aprendem, quando absorvem, digamos assim, a cultura grega. Bom, para que isso se mantenha, aconteceu em Esparta algo que é bastante curioso. Bem, pode ser talvez a primeira vez que isso tenha acontecido, mas é a presença de um pai fundador nas suas legislações. Então, quem vai servir o exército? E como é essa história de servir no exército? Como a idade, que começa o serviço e tal, como funciona a hierarquia toda dentro desse exército e tudo isso. Ou seja, é todo um corpo legislativo ali que existe em Esparta que foi dado por um ser que é lendário, que é Licurgo. Então, Licurgo é justamente um sujeito que não há comprovação, assim, histórica, mesmo Plutarco. Vejam bem, né? Então, nós estamos falando aí de Plutarco, que é muito mais recente. Ele diz, olha, eu não sei, é muito confuso essa ideia de Licurgo aí, tem várias fontes e tal, eu vou fazer uma síntese de tudo aquilo que eu já conheço sobre Licurgo, né? E vai lá e apresenta ali a vida do Licurgo, certo? Que é quem dá essas leis, não é? Então, a memória de Licurgo vai ser venerada em toda a história de Esparta como a memória de um pai fundador. Isso faz com que Esparta, diferentemente de Atenas ou de qualquer outra civilização, cidade antiga ou cultura antiga, seja a mais conservadora de todas, certo? Na verdade, toda a sua cultura é extremamente conservadora, né? Isso... E o que isso quer dizer? Bom, é justamente isso. Olha, nós temos aqui as leis que foram dadas pelo nosso pai fundador. Não é uma religião, certo? Licurgo não tem uma característica divina e nem nada disso, né? Mas é preciso respeitar essas leis porque elas são as leis mais antigas e nós não... Quem somos nós para discordarmos daquilo que é tão antigo e que já vem dando certo, né? Por mais que fosse quase irrastreável, assim, a vida de Licurgo e saber de onde tinham vindo aquelas leis e tal, né? Mas quando nós estamos aí há séculos depois que aquelas leis estão ali rolando, sendo aplicadas em Esparta, nós temos esse verdadeiro conservadorismo, né? na cultura espartana, na formação do Estado, na formação da política espartana.